Já deu pra entender que o SUS é fundamental pro nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Connect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Connect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo, como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico. O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em três idiomas. Português, inglês e espanhol. A Carteira Nacional de Vacinação Digital. Resultados de exames laboratoriais. Medicamentos receitados. Além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Connect SUS.